Clique no botão inscrever-se aqui embaixo e receba o melhor conteúdo espírita. E sobre a regressão, como é vista para o espiritismo? E vocês já ouviram falar que é possível uma pessoa enlouquecer com a regressão? Nosso pai é sábio, né? As suas leis são justas e sábias. Então, no livro dos Espíritos nós vamos encontrar que se o passado nos é velado, ele nos é oculto, por algum motivo há, não é verdade? Então, muitos de nós tivemos experiências, ou digamos, a maioria de nós vamos ter experiências boas e experiências não boas no passado. Vamos nos defrontar com amigos e com aqueles que julgamos adversários no passado, né? Então, nesse momento do nosso processo evolutivo, nós não sabemos mais à frente, em geral, nós temos intuições em relação ao nosso passado, podemos às vezes ter alguns sonhos, algumas inspirações, mas não temos que ele seja desvelado de uma forma clara, porque nós não comportaríamos, dizem os Espíritos, né? Travar no mesmo lar com aquele que muitas vezes nos ofendeu a tal ponto, nos lesionou a tal ponto onde nós precisamos fazer uma reparação, mas se tivéssemos vívidos os sentimentos que ele nos despertou, se tivéssemos vívidos as lesões que ele nos ocasionou e vice-versa, nós não poderíamos continuar esse relacionamento. Então, nos é velado. Então, a regressão dentro da doutrina espírita não é uma coisa que nós indicamos normalmente para nenhuma pessoa. O que existe, existe dentro da prática médica, da psicologia, a questão de casos onde há traumas muito importantes, onde não se sabe exatamente o porquê, e aquilo traz um tal impedimento à vida da criatura, que muitas vezes esse recurso é utilizado por alguns psicólogos, alguns médicos, psiquiátricas, que se especializam nessa questão para fins terapêuticos. Então, a ciência caminha junto com a doutrina, nós sabemos, em termos de que a doutrina aceita muitas coisas que a ciência traz, mas a doutrina mesmo não advoga pela questão de que pensemos bem. Se nós soubéssemos que dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, tem aquela pessoa que tanto nos fez sofrer no passado, será que nós teríamos maturidade espiritual, emocional, para tecermos, então, um novo relacionamento dali? Agora, em relação a enlouquecer, acreditamos que na maioria dos casos isso não aconteceria, mas pode haver um desequilíbrio, porque a questão é a nossa evolução material e emocional em relação aos fatos. Então, quando isso é realizado dentro da ciência como um recurso terapêutico, é competência da ciência, mas não da doutrina nesse momento. Tem um filme bem interessante, é um caso real, As Duas Vidas de Audrey Rose, e a criança foi submetida a uma regressão, e ela tinha uma experiência reencarnatória muito próxima do seu desencarno anterior, Então, a criança nessa vivência, na regressão, ela acaba não sobrevivendo. Essa é a história verídica. É claro que não são casos, né? Mas a gente vê, assim, o quanto essa questão da regressão deve ser olhada com uma seriedade. E existem mais de um tipo, né? Tem aquela regressão que realmente ela te remete à vida introterínea e além dela, né? A vida anterior. E tem uma outra que ela, na verdade, propõe certos aspectos vivenciais da própria personalidade. Então, tem que identificar o profissional, qual delas ela faz. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.